Vamos falar de amor Na casa eu parei O trânsito tava parado E do meu lado avistei Sei que era ela que mulher linda é aquela Como uma cinderela eu nem acreditei Mas você tava do lado dela sentado Eu fiquei apavorado e não me aproximei Não vem dizer que não se lembra dela O telefone e o endereço dela Você lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela Você lembra O endereço dela Me passa Quero encontrar com ela Você lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela Você lembra O endereço dela Me passa Quero encontrar com ela Alô, paixão O trânsito tava parado E do meu lado avistei Sei que era ela que mulher linda é aquela Como uma cinderela eu nem acreditei Mas você tava do lado dela sentado Eu fiquei apavorado e não me aproximei Não vem dizer que não se lembra dela Não vem dizer que não se lembra dela O telefone e o endereço dela Você lembra Você lembra O telefone dela Me passa Quero falar com ela Você lembra Você lembra O telefone dela O telefone dela Me passa Quero falar com ela Você lembra O telefone dela O telefone dela Me passa Quero falar com ela Você lembra O endereço dela Me passa Quero encontrar com ela Quero encontrar com ela Qualquer Garanti Galpo favorito Falando de amor Por favoriga pra mim Me mande uma mensagem ou eu Vou aí te ver Por favoriga pra mim Senão eu vou morrer de amor e a culpa é de você Desculpe pelas coisas que aconteceu Será que você até hoje nunca percebeu Que o amor que eu sinto por você Não tem tamanho nem distância Eu vou aí te ver Quando você me nos imaginar Vai estar batendo em sua porta pra te ouvir falar Pois quero uma resposta de você Se é pra mim desistir, vou te procurar Só quero uma resposta de você Se é pra mim desistir, vou te procurar Por favor, liga pra mim Me mande uma mensagem ou eu Vou aí te ver Por favor, liga pra mim Senão eu vou morrer de amor e a culpa é de você Por favor, liga pra mim Me mande uma mensagem ou eu Vou aí te ver Por favor, liga pra mim Senão eu vou morrer de amor e a culpa é de você Quando você me mande uma mensagem ou eu Vou te procurar Por favor, liga pra mim Por favor, liga pra mim Me mande uma mensagem ou eu vou aí te ver Por favor, liga pra mim Senão eu vou morrer de amor e a culpa é de você Por favor, liga pra mim Me mande uma mensagem ou eu vou aí te ver Por favor, liga pra mim Senão eu vou morrer de amor e a culpa é de você A culpa é de você E 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 a culpa é de você